Bem que ela veio da China Ihhh vai começar a jogar Ah meu Deus Só depois da Run É, já era Tudo bem, tudo bem velho Tamo de boa Boi velho Versus City em chinês Pra variar Opa Ah chinês não, japoneses Isso é risquinho chinês Eu sou muito demais velho Ah meu Deus Nego vários riscos já começam a falar isso É a coisa mais triste que eles tem Pior ainda quando fazem que nem o Tchanel ai Que fala coreano Coreano é um esquadral do paypal Pô Não há Não há beleza como no japonês É verdade Mas a sonoridade do idioma é bem legal Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah É real Sakura com a bandeirinha na mão E começou hein Já vamos como de cinquentinha Melhor veículo do jogo Ah com certeza Inclusive porque nesse jogo Não faz sentido algum Mas se você perceber ele tá apertando pra cima toda hora Pra ele dar uma subidinha Porque aumenta um pouco o cap de velocidade da morra É esse... Opa pode falar É esse glitch ele também é persistente até no San Andreas Também dá pra fazer isso E ultrapassar o cap de velocidade Eu ia perguntar do GTA 3 Mas esqueci que não tem mais O GTA 3 A gente quebra as portas do carro Pra poder entrar mais rápido Isso salva vários segundos ao longo da urna Ah que a gente faz também Aaaaaah Isso ai vai ser um dos primeiros glitchs que ele vai fazer Aaaaaah Ele fez um replay ai pra quem não lutou Você pode apertar F3 pra salvar um replay Ele salvou O replay em cima do bot Em cima da missão de rampage Essa missão de rampage ele vai conseguir utilizar um glitch Logo depois que ele ativar a missão de hospital Ou qualquer outra coisa do tipo Missão de polícia Táxi Entre outra coisa Você vai ver agora ele fazendo isso É... Vai ter... Então ele vai ter a vara 1 minuto e 57 do rampage Enquanto ele entra na missão Esse 1 minuto e 57 Se você tiver dentro de uma missão Quando acaba esse tempo Vai determinar como se você tivesse acabado a missão E vai aparecer pra você entrar em outras missões novamente Isso ele vai precisar pra esquipar uma missão futuramente Então eu explico depois É... É bem estranho porque quando você ativa a missão de paramédicos Que é o que ele fez ali e ativa a missão de rampage Ao ativar o replay É como se ele estivesse entrando em duas missões ao mesmo tempo E aí... O jogo fica meio confuso E por conta disso... As flags internas do jogo Que é como... O jogo tenta lidar né Tipo... Ah... Você completou essa missão Então você vai abrir a próxima missão Ele... Fica meio perdido quando você... Entra nesse estado E aí... Ele... Vai acontecer com o sacrifice ficar na sua frente né Ou... Quando o timer é acabado no caso Tudo que ele tá fazendo agora... Ele tem um timer assim Tem que completar a missão antes do timer acabar Começar a próxima missão exatamente quando o timer da rampage estiver acabando É... É um negócio bastante preciso É... Sério... Tipo... Parece fácil... Um tempo que ele vai terminar isso daí É... Que ele vai sobrar bastante tempo Inclusive ele vai ter que esperar um pouquinho Antes de entrar na missão Porque ele chega muito rápido Mas... Sério... Se você tenta fazer isso alguma vez Você vai ver que é uma desgraça Pra conseguir fazer Ele... Foi faltando uns 20 segundos né É... Absurdo demais É... Com isso ele vai conseguir entrar em outra missão O... Antigamente você entrava naquela mesma missão Pra conseguir terminar Tipo... Nessa missão vai... É... Spawnar dois carros Você precisa destruir esses dois carros Não... Não... Só que... Se você entrar... É... Na verdade ele fez rápido pra caramba É... Essa coisa... Essa rota é... Diferente da que... Tinha... Antigamente Crenciou a rota agora É... O jogo evolui bastante né Conforme... Os anos passam né Por exemplo... Essa run já aconteceu numa GDQ passada Se eu não me engano Tive aqui certinho aqui Caramba... E o pior é que ele atu... Nossa... Ele coloca o tempo já velho... Normalmente colocava um tempo... Logo depois que pegava o carro Tá bem diferente né... Ali pra quem não entendeu... Ele... Ele se aproveitou da cutscene que acontece... Quando você vê o chefe... O Masterchef lá... Tipo... Ele pega uma velocidade bem alta da moto... Ele sai da moto antes de... Triggerar a cutscene... E a moto atropela ele durante a cutscene... Dá pra fazer isso em... Vários cutscenes do jogo... E... Você não vai precisar se preocupar em... Matar o cara depois... Apesar do tipo... Já é isso que... E agora... Nós vamos voltar... Você sabe... É uma boa data... Eu... Eu faço isso todo o tempo... É... Tá triste... É... O problema é que... O early game é... É bem caótico... Em função dessas rampages... E o fato de você estar usando... Missão de taxis... Missão de paramétricos... Pra poder fazer loops... Que é o que ele tá fazendo ali... Que nem tipo... Agora tá numa cutscene... E ele tá com uma rampage ativa... Que é a de molotov... Queimar urbanistas... Na praia... E... Ele fica nessa... Vai e volta... Vai e volta o tempo inteiro... Enquanto isso... Ele tá mexendo com... Não tá manipulando o código... Mas ele tá tipo... Fazendo... É... Ele tá manipulando o código... De certa forma... E... Pra poder... Fazer com que a... A progressão do jogo... Seja mais rápida... Então... Por exemplo... Ele tá... Atendendo o telefone... Enquanto pega fogo... Tudo isso é... É meio que... Utilizar... Tipo... Pra ir mais rápido... Ou coisa do gênero... Uma coisa que... Eu não sei se vocês estão percebendo também... Algumas vezes ele muda de lado a câmera... Porque isso faz com que... Carros que estão na frente... Eles não spawnam... Porque o jogo... Ele... Basicamente... Só vai spawnar... É essa missão... Que vai acontecer isso... Olha aí... Ele vai entrar de novo na missão... O carro vai respawnar... Ele não faz isso mais... É... Não precisa... Porque ele já... Já completou a missão... Já foi pra cutscene... Final duplicada ali... Sim... O carro spawnou... Um em cima do outro... Virou o carro... Isso... É... Na real... O que precisava era... Acho que era... Atropelar o maluco... Não... Era só destruir dois carros... Era essa missão... Eu confundi isso... Fiz bem... É a missão de... De... De testemunha... Se eu não me engano... Ah... Pode crer... Mas... Continuando o que eu tinha falado... Ele vira a câmera... É... Porque o carro só spawna... Quando você tá olhando... Pra aquele local... Então se ele... Olha pra trás... Ou olha pros lados... Os carros não vão spawnar... E é mais fácil de você passar de alguma... Aí... Ele vai ter que... Ele tinha que instruir duas vances... Ele vai se matar aí também... Porque... Mais rápido... Pra ele chegar no local de destino... É... Essa... Essa short... Ele pegou... No meio de um trajeto... De uma outra missão... Fica próximo da... Da praia... É... Então tipo... Bom... O conhecimento é de saber... Onde tá as armas... Por exemplo... Spawns fixos... É interessante... Apesar que... Acho que esse é o único... Caso... Que acontece... Tirando as próprias armas de rampage... Que ele pega ali... É... Essa 12 aí... É o mais importante... Hum... Tem uma pistola que ele vai pegar... Inclusive... Só... Uma coisa que é... Minha... Penso... Essa run... É bem escasso... Como ele diz isso... Tem algumas... Coisas... Que até que você consegue pegar bastante... Mas... É... Uma... Uma... Uma metralhadora potente lá... E tu pode ficar com aquela... 30 mil de mansão... Vai ver assim... Tem... Inclusive... Ele vai fazer isso no helicóptero... É isso... Tem... De barra de helicóptero... É... É... É um glitch bem besta de fazer... Cara... É bem besta... Nossa... Agora esse... Esse é muito nice... Ele vai... Aí... Ele vai utilizar um save... Ele vai fazer um replay... De novo... Para fazer outro glitch... Ele vai... Ele salva... Nesse determinado local... O replay... Porque... Aí... Ia ser uma parte... Que ia triggerar... A cutscene... De outra missão... De uma... Por isso que ele... Faz um replay... Ah... É a cutscene... Do Lance Vence... Sim... Lance Vence Dance... Grande... É... Revolução... Vocês vão ver bastante... Essa coisa de replay... Eles abusam bastante... Do replay... Conseguir passar de cutscenes... Mais rápido... Entre... Coisas do tipo... Ou até mesmo... Comprar coisas... Você consegue comprar coisas... Nesse mesmo jeito... Por quê? Esse jogo é muito quebrado... Bem conveniente ali... O... 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 Não tem freio não... Mano... Se você tiver... A pé... E a policia... Eles passam... Aí é onde... O primeiro lugar que eles vão começar... Acho que... A... Não... Não... Aí ele vai utilizar um glitch que ele vai utilizar bastante durante a run Quando você cair de um lugar muito de longe, você consegue cancelar a animação de queda Como ele cancelou depois, né? Porque demorou um pouco, eu tô assistindo para esse vídeo Mas... Mas ele consegue cancelar a animação de queda Isso salva um bom tempo, daí ele vai conseguir matar o Kani antes de pegar Isso ajuda bastante em vários locais Missão que vai ter daqui a pouco Que vai ser para perseguir um carinha no burro Agora ele vai utilizar o glitch do replay Ele vai utilizar aquele replay que ele tinha pegado na garagem Ele vai se posicionar com a moto Daí ele já vai indo direto para o Kani Ah, ele fez cagada É, porque ele não pegou a moto Eu vou ter que puxar o carro O carro ali para o Kani, para poder pegar E quando você pegar o Kani, ele joga aquele cutscene É, mas a gente vai ter que ir para o Inferno O Diablo, né? O Diablo, né? O Diablo não vai se ficar mesmo? É Inferno, né? É esse o Inferno ou é o Cheetah? Não, não é o Cheetah, não É o Cheetah É o Inferno Tá ali, tá ali, tá ali Nossa, ele atropelou Ele se atropelou na real, ok? Mas era para ele estar com uma moto Na verdade Infelizmente ele vai acabar perdendo um pouquinho de tempo Porque ele vai ter que entrar em uma biela E é meio chato com o carro Vamos ver como ele vai sair É uma runner experiente Manja dos backups Imagino que ele já tem que ter feito isso várias vezes Apesar que é pouca coisa também, né? E aí é só tiroteio E aí ele pode pegar a mobilete A motinha Motocross, na verdade Essa missão é bem besta Os spawns A maioria, né? No padrão Tem um padrão, né? O spawn nesse jogo Então você consegue saber Onde cada pessoa vai aparecer Inclusive você vai ver ele mirando bem antes Atirando antes Dos carinha aparecerem E ele tem que fazer isso Num time bem correto Porque Ou pode virar um caos Se ele não fizer corretamente E também tem uma cutscene Que ele vai ter que esquivar Ué, agora Outra coisa nova É, ele vai pegar Alguma coisa ali Alguma arma Pegou umas granadinhas Ah, é pros carros Que vão aparecer depois No final da missão Ele vai usar as granadas Pra explodir eles Ali no caso Tipo, se tu ficar olhando Pro encontro, né? A região onde tá o encontro A missão não falha Porque se tu ficar longe Do encontro E olhar pra outro lado Aí a missão Ela falha Ai meu amigo Essa motosserra É quebradíssimo, velho O cara achava que no Doom A motosserra era quebrada Ah, esqueci de falar uma coisa Pra vocês que Tão achando o WTF Porque ele tá pulando igual um idiota Quando você se cansa De tanto correr É mais rápido você ficar pulando Do que andar normalmente E também tem outra coisa Ele raramente se cansa Ele corre bastante nesse jogo Porque ele fica apertando o shift Meu Deus Meu Deus Foi aquela lá do que explodiu a moto Explodiu O cara sobreviveu E a moto explodiu Muito bom Pra quem não sabe Se você atirar muito na moto E o pior é que você não consegue controlar A mira dessa porra Desse personagem Você pode explodir a moto Se você explodir a moto Vai dar missão feia Porque pelo menos de acordo com o jogo A maleta se explode Da moto Eu nunca soube disso Foi a primeira vez na minha vida Que aconteceu Olha o glitch favorito do saco Aí esse glitch Ele vai deixar a moto em 90 graus Ele faz isso por razões desconhecidas Ele pula por um lugar É, esse esquipa um monte de coisa aí De ter que liberar E aí a mansão do Dias aí É, a mansão do Dias Um rapaz meio esquentadinho Que toda cutscene Tá quebrando alguma coisa E na maioria das vezes Tá quebrando Sendo que não tá funcionando Mano, na moral O cara tem uma cutscene Que ele destrói uma CRT Que muita gente iria querer usar Hoje pra fazer umas runs da hora O cara Acaba com a TV Fuse bad Não, o melhor é o da VHS Que a VHS não tá funcionando Ele vai ver Tá um quadro automático Mas isso é Antes de ele quebrar É muito idiota Agora essa missão aí Que eu falei Que ele também vai utilizar Ele vai utilizar Tanto a mecânica do shift E ficar apertando várias vezes o shift Pro personagem demorar mais E também ele vai fazer um cancelamento De animação de queda Isso vai fazer ele ter uma vantagem Muito boa Em cima do cara que ele tá perseguindo Inclusive Ele vai passar Direto Então Passa o cara Entra no carro Do jipe E aí faz com que o cara Que você tá perseguindo Entre no jipe Junto contigo E aí tu leva ele No próprio jipe Que ele tá ganhando É genial Esse bug aí É Deixa eu fugir dele aqui Nem percebeu Tá de boa Pra quem não entendeu O que ele fez Ele alinhou o bug Na parede E o personagem Ele O primeiro local Que eu ia entrar Seria na Passageiro Depois ele ia andar Pro direção Só que tipo Se Se você entrar Quando ele estiver Em passageiro Você vai entrar Pro Pra direção Então ele fica No passageiro E você anda Pro bug É Bem difícil Inclusive Esse bug Vai ser utilizado Pra outro bug Vocês vão ver Agora O bug Mais Ele Literalmente Se joga Na água E Olha o que vai acontecer Você vai fazer Um barulho Bem escroto Ele vai Re-spawnar Na ponte É muito O que é isso Esse Esse glitch Ele vai utilizar Não pra entrar Na outra cidade E fazer as missões Na outra cidade Porque ainda Não desbloquear A outra cidade Ele vai utilizar Esse glitch Pro helicóptero E também Inclusive Por conta Desse glitch O helicóptero Não vai Despawnar Então Agora Por conta Disso Ele Vai se aproveitar Bastante Por conta Disso E ele vai Utilizar Esse helicóptero Praticamente Nem Fechou A porta Velho Agora Go Feche Um esquema De veículos Desse jogo É bem interessante Que tipo Ele salva Os últimos Dois veículos Que você está Utilizando Então por exemplo Agora Ele vai Fazer uma Chain Em que ele vai Salvar Esse helicóptero Por várias missões Ele vai usar Diversos outros Veículos Mas ele sempre Vai ter O helicóptero Como o segundo Veículo Em algum momento E com isso Ele vai poder Utilizar E reutilizar Ele por várias Missões A partir de agora É bem interessante Como funciona Essa mecânica De salvar As duas Últimas Veículos É engraçado Que também É dependente Do local Que você deixa O helicóptero Tem local Que se você Deixar o helicóptero Ele despauna Não faz sentido É na verdade Tem missões Que eles Despaunam O último veículo Que você estava usando Então tipo Às vezes Tu tem que Entrar Num outro Veículo E terminar A missão Com esse outro Veículo Para ele Despaunar E aí Ainda mantém O helicóptero Antigo Que eu estava usando Como veículo Antes Ou Outro veículo Para quem não está Para quem não está entendendo Ele utilizou O glitch Do replay Novamente E agora Com isso Ele tanto Fica fora Do helicóptero Como agora Ele atira A metralhadora Duas vezes Mais rápido Então vai ser Ridiculamente fácil Em um momento Quando você disse Antes de Poder Vá É assim que O Geyser Andou onde ele Quanto Tem A Certeza Ó Com esse É tipo Assim Detalhe que Ele nem está Na área Ali do Ele tá literalmente voando junto, velho, isso é muito bom Ele atira de lado aí no cara, velho, é bom demais É legal que o modelo é meio que mais afinado do que o normal, tipo, as perninhas é bem mais finas Quando ele levanta, ele agarra em mão, parece uns palitos, olha Opa, e aí, pessoal? Mandando aquele olá, né? É, ele sobe Vou assustar o Vence aqui no cockpit Opa, e aí, patrão? Você é louco, se eu fosse o Vence, eu nunca ia abstrair ele, velho É, tranca o mar e mexa, isso é doido Esse cara cria com o Rambo, tá legal Ó, foi esse aí, velho, que ele... Se jogou, velho Pra quê, velho? Nem ele queria mais, né? Ó lá, velho, já foi Muito bom Pra quem não entendeu essa parte aí, tipo, se ele sair correndo igual um retardado, ninguém vai conseguir acertar ele E basicamente ele só precisava pegar a maleta que tava no último andar, não precisava ter matado Por isso que ele saiu correndo igual um louco Não, muitas missões não há necessidade de matar os carinha, é só você chegar Pra fazer a flag, né? É, o trigger, sabe? Agora eu vou pegar essa ajuda, ok? 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 Ok 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 E agora... Agora vai ter muita parte escrota Inclusive a segunda cidade é a cidade que eu mais gosto, tem uma missão muito louca agora Porque se você der na água, é difícil pra caceta, mas... É, dá um spike legal, principalmente na speed de run, é bem mais complexo Muito mais oportunidades para morrer também Resetar runs Um momento perigoso Boa, rapaz, voltinha de barco, hein? Nossa, aí é bom demais Esse bait é um... É... Pra quê? Pra que você vai apertar o negócio pra... Pra colocar o barco na água, se você pode entrar direto no... Tem... Tem um detalhe importante, velho, sobre... Sobre esses barcos aí Que... Se você roda o jogo sem frame cap no PC O barco, ele fica mais lento O que? É... Ele fica mais lento Aí, aquelas missõezinhas de... De você passar pelos checkpoints, né? Que... Tem aquela galerinha da gangue lá Desse combando É... Se você faz essa missão Com um jogo sem frame cap É praticamente impossível, velho, porque o barco fica muito mais lento Você não consegue nem passar daquela rampinha inicial Se bobear, é por isso que quando eu era pirraia eu sofri pra fazer essa missão, velho Não, é... Exatamente... É... Se tu não joga o jogo a 30 FPS E... Aquela missão fica... Infinitamente mais difícil que um brawl pro comentário E aí você não... Não vai ter bolas grandes que nem ela É... O pessoal das bolas grandes Ele vai zerar? Sim! Daqui a pouquinho Daqui uns... 30 minutos Ah, é verdade O termo é Corrones, né? É... Corrones Estava tentando lembrar aqui Muito bem E também, man Olha, ele começa a missão tipo Ah, tu não é de nada, pelo amor de Deus Aí quando você tá terminando... Nossa! Tu é bom mesmo, hein? É... Corrones Puta, rapaz C imagen Mas speedrun que não zera é um speedrun ruim Então, aqui, é um tiro Não é speedrun Ah, alguém lembra da... Das Sachuratons? Mas, não tem nada nela escuta em Speedrun Car sax Oomp Olha só Tem o áudio Nicapi Sis aí, pausa, rapidinho é, bota recebe, né, passou na média, essa foi bota obrigado, obrigado arrepia aqui, velho vai doer, agora ele vai utilizar de novo aquele glitch lá que vocês viram no helicóptero, só que agora no barco, infelizmente não podemos ver agora o personagem principal naquela linda a câmera e terceira mas com certeza vocês devem estar percebendo quão rápido ele consegue destruir as coisas, porque ele está atirando duas vezes com a mesma planta, uh oh um play, nossa senhora um play acontece com a outra foi, maria é, esse é o problema de tipo, tu vai atirar e deixar os outros pilotar, velho, tu não sabe o que os caras vão fazer, né, mas, nós mudamos essas coisas um pouco aqui não deixe-me ver com você e agora usamos um replay e o pior é que tipo, o lance o lance é só fica pra foder com a tua run tá ligado, tem vários momentos que você vai depender dele, como agora do barco, e vai ter um momento que você vai salvar o lance na segunda cidade e tem hora que ele não te segue tá ligado, e se ele não te seguir ele fica travado em uma parede e todo mundo mata ele isso me lembra uma live, velho ah, não meu Deus era melhor pra ser falável se me lembra um pagode quando lembrar um pagode eu vou falar, velho, tá de boa mas, por enquanto, só tá me lembrando uma live mesmo, velho não deixe-me ver o Furlin comentou ali que o o KZ3 estava andando com o o Tommy durante a cutscene ali no final da missão do barco né, porque ele ativou um replay e isso permitiu a movimento durante a cutscene daí ele saiu correndo e já foi pro helicóptero pra poder já abrir essa próxima missão o Cherry Popper ele só tá dando um save no meu Deus ele tá dando um save ali pra depois que ele tiver depois na segunda cidade tem que conseguir os assets né ele vai duplicar o Cherry Popper várias vezes e aí ele tá fazendo um replay justamente pra poder comprar a propriedade rapidamente mas isso aí tá parecendo o Tommy Hawks aí 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 ele tá dando um tiro pra trás isso aumenta a velocidade do do tanque não é nada não é por besteira ele faz isso porque é mais rápido aí você acha que todo mundo fazia né até quando era criança né e também ajuda a fazer a curva fazer a curva melhor aí aí já é muito avançado aí eu não conseguia fazer isso usar o canhão pra fazer curva é muito engraçado é muito engraçado essa parte ou alguém vai ajudar alguém agora velho eu não lembro é tem os havaianos e tem os cubanos são as duas facções aí da segunda parte da cidade tem a velha lá também é a velha é legal gente boa uma das missões dela foi a que eu mais demorei velho e a missão que era do lado da casa dela aquela da maluca é eu passei mal com aquela missão você dá um tiro daí todo mundo mano olha aquele cara atirou aí ele junta uns 10 em cima de um cara sendo que é você que tá atirando uma luta muito boa eu prometo não 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 agora ele nossa ele tá tentando terminar a primeira tem umas missões que ele pode esquivar e inclusive por agora ele não vai fazer a missão do no dia perdão velho essa agachadinha ah meu Deus cara ele tá olhando pro chão ali muito fofo agora tipo ele vai ter que se preocupar tanto comprar itens quer dizer comprar imóveis né pra abrir as missões e isso é no terceiro ar um pouquinho mais pra frente porque ele ainda não tem a mansão do Dias vindo né mas por isso que ele faz aqueles ah esqueci de falar por isso que ele faz aquele replay lá na sorveteria isso é mais tarde ele vai fazer vários não vai precisar fazer a missão do táxi e nem nada só a missão do cherry poppers e vai esquivar tudo o resto ai meu Deus pra posicionar o helicóptero desse jeito velho é muito difícil lembra da live que eu comentei que lembrava velho era dessa parte ai velho nossa essa parte é outra eu só lembro de maus bocados conhecidos dessa ele matou meu irmão é agora deu tudo errado ali tipo na história né o tommy ele tava com todo um plano mirabolante ali pra tomar a mansão do Dias e o lance era uma parte vital do plano só que daí o lance fez cagada e agora o plano foi pro espaço né tem que improvisar agora e vai meio que puxar pra mansão agora e tomar ela pra cima é novidade o lance fazer merda é essa missão que é bem difícil no casual porque tipo é tem que atravessar um campo tem uns malucos com metralhadora com munição até os dentes é pesado não pra piorar eles tem as melhores subs velho eles usam sub heavy weapons eu esqueci o nome da sua mas é a melhor subzinha que tem inclusive ele vai esse site e o pessoal não perdoa se tiver dez malucos pra te atirar os dez caras pra te atirar é terrível esse jogo inclusive talvez você possa ver acidentes que podem acontecer contadinhos mortes né não esperados porque pode quatro pessoas ao mesmo tempo atirar em você ou até dar porrada em você e você morre na vaga instantânea é bem bizarro esse jogo com certeza já deve ter acontecido com alguém tipo se junta quatro malucos em você os quatro tão burro e os quatro burro contabiliza como se fosse um é ótimo esse jogo o gui maluquinho perguntou se era pra fazer as missões com um carro é nesse ponto do jogo tu tem uma boa variedade de veículos disponíveis helicópteros é um desses né não é um veículo que é de fácil acesso mas tu pode pegar ele e aí ele usando né a própria mecânica que o jogo te dá né de tu ter que usar no máximo dois veículos a todos os tempos então ele tá tentando utilizar esse helicóptero o máximo possível né o helicóptero que ele pegou uns quinze minutos atrás ele vai continuar usando ainda por mais um bom tempo e tipo em algumas missões ele tem que cuidar pra tipo depender de onde tu pousa com o helicóptero que nem aquela missão ali que ele teve agora de levar o Lince no hospital ele só pra quiser explicar isso aí depois eu vou ele força a entrar numa bifurcação da porta por ideias que não vale a pena explicar ele consegue entrar dentro de uma parte que não é carregada dentro do jogo bizarramente o Dias já tá carregado então tipo ele consegue entrar dentro da mansão em uma parte que não tá carregada por isso que não aparece as texturas e ele consegue matar ele diretamente sem precisar ter que entrar dentro da mansão lá embaixo percorrer por todas as escadas matar um monte de carinha como eu havia dito velho as missões não dependem de você matar todo mundo que tem a pôr do jogo literalmente só precisa triggerar a flag da missão pronto vai acabar a missão na hora aí era só matar o Dias não precisasse preocupar com mais nada e o que aconteceu é de agora o Lince não né o Tommy tá querendo provar aí pra Vice City que ele é o cara agora e aí ele vai pro mercado vai pro shopping lá vai destruir tudo by the way pra isso que ele pegou as granadas lá na polícia ele vai utilizar a granada em pontos estratégicos pra destruir várias vários vidros né ao mesmo tempo vocês vão ver daqui a pouco agora mesmo é 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 e agora tipo agora que ele termina a transmissão ele tem acesso aos assets né e aí tipo ele comprou a o cherry poppers enquanto ele tava dentro do mercado que faz ele faz ele volta pro mundo em um estado de interior que o jogo diz né como se tipo ele estivesse dentro de um do shopping mas na verdade ele está fora do do mundo e aí tem um monte de coisa que tá de spawnada né texturas e tal mas ele ainda tá tudo a física tá igual e aí ele consegue fazer bastante coisa interessante aí a partir disso né a primeira utilidade foi chegar aí na na casa do dias aí né agora na mansão do torno um pouco mais rápido então e esse inclusive foi um o major glitch que fez o n% voltar ficar popular pra caramba que antigamente demorava bastante quando não existia esse glitch no cherry cover tem outro glitch que você passa consegue zerar o jogo muito rápido mas é ridículo 10 minutos por causa de um glitch bem zoado tipo ele pula de endereço no jogo pra quem não sabe é endereço de memória não vale a pena explicar antes mas tipo ele pula do começo pro fim do jogo basicamente esse cherry poppers é meio parecido com de pular o endereço mas ele não é tão quebrado quanto obviamente o outro em 10 minutos obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí e aí tinha esquecido de falar teve uma vez que vocês com certeza devem ter percebido que quase carro ele diz um glitch quando ele sai do carro e ele salva um replay saindo e entrando e cada vez que ele faz isso des carrega um carro dentro da memória e esse e esse carro que carrega dentro da memória do jogo não sai da memória e se ele fizer isso várias vezes repetitivamente o o jogo vai detectar como se tivesse vários carros lá dentro da tela e vai spawnar menos carros consequentemente por conta disso ele faz isso e ele faz isso e exclusivamente porque ele ele não vai necessitar mais de achar carros na rua por conta das missões que lhe fornecem os carros veículo e também por causa do por isso que ele faz esse glitch faz ficar muito mais fácil para você dirigir com quase nenhum carro na rua é ali o runner se complicou no final da última missão ali era para ele ter matado a letrariadora mesmo só que ele errou totalmente ali o 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 se você quer saber do pbs tempos melhores tempos leaderboard etc você pode ver no speedrun.com lá tem boa parte dos jogos leaderboards de vários jogos melhores tempos etc só tem alguns jogos que não possuem lá na speedrun.com porque há comunidades que preferem ter um site só para um determinado jogo como Mega Man x metroid entre alguns outros jogos sinceramente não sei nem desses o 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 gta já foi assim intensa né em termos visuais aguarde aguarde o F0 e o negócio vai ficar louco demais mais